Rua, uma rua que está sendo considerada a rua do medo. Ladrões agem quatro vezes no mesmo lugar. No mesmo lugar, em 20 dias foram quatro vezes. E não tem hora para cometer o crime. O Rúdio Neiveira tem informações ao vivo agora para a gente, né? Aonde que fica essa rua? Os moradores devem estar apavorados, assustados. Como é que esses bandidos têm agido? Rúdio, boa tarde para você. Fala, Jássio. Boa tarde para você. Uma excelente tarde também para todos acompanhando o Balan Geral, para a doutora Márcia, enfim, para todo mundo que chega com a gente aqui agora. Olha, nós estamos mais precisamente aqui na rua Luiz Leopoldo Landau. E só para você ter uma ideia, para a gente, então, localizar quem está em casa aqui no bairro Novo Mundo. Vamos chegar aqui na rua, a gente vai sair da calçada. E, ó, só para você ter uma ideia, então, de onde a gente está. Logo ali, onde a gente vê aqueles carros passando rapidamente por ali, ó. É a rápida do portão, sentido portão. Então, vamos dar um giro aqui de 180 graus. A gente vai mostrar que a rua não é tão movimentada, mas tem bastante carro estacionado aqui. Ali fica a República Argentina. Nós estamos no bairro Novo Mundo, bairro populoso, residencial, com muitas casas. É um misto, né? É uma região mista que tem comércio, tem casa, tem indústria, tem igreja. Ou seja, é um bairro bem estruturado. Porém, os moradores estão reclamando que justamente nesse trecho aqui da rua, os crimes estão acontecendo e não tem horário para acontecer. É moto sendo furtada, é carro sendo arroubado. E aí, obviamente, toda vez que isso acontece, os moradores acionam a polícia militar. Porém, o sentimento de insegurança continua presente. Inclusive, nós preparamos uma reportagem, Marcelo Borges fez uma matéria para contar tudo isso que vem acontecendo em 20 dias. Ou seja, menos de três semanas. Vamos acompanhar agora. Esse homem que se aproxima do carro é um ladrão. Ele abre o veículo e furta vários objetos. O bandido carrega as coisas que encontrou e vai embora. Em outro dia, um criminoso leva uma motocicleta. As duas ações são registradas em plena luz do dia. O terceiro furto é de uma picape de um trabalhador. Repare que o ladrão se aproxima, invade o veículo, faz a volta na rua e também foge. O quarto crime acontece à noite. O bandido se aproxima do carro, mexe na porta, mas desiste. A dona e o filho aparecem logo em seguida. Todos os furtos foram registrados em um intervalo de apenas 20 dias. A simples tarefa de deixar o carro parado nesta rua, a Luiz Leopoldo Landau, no bairro Novo Mundo, em Curitiba, virou uma dor de cabeça para os moradores. Milhares de carros ficam estacionados durante o dia, a noite e também na madrugada, principalmente de moradores de edifícios residenciais. E foi justamente nesta rua que você viu as imagens das ações dos bandidos. Os crimes foram registrados principalmente daquele lado da via. Um morador da região conversou com a nossa equipe. Ele é marido da mulher que quase teve o carro levado por um ladrão. Ela que aparece com o filho momentos depois da tentativa de furto. Ela tentou acessar o veículo e percebeu que o veículo tinha sido mexido. Até no início, de primeira mão, ela pensou que ela tivesse se equivocado e estaria tentando entrar em outro carro, devido a não estar conseguindo colocar a chave na abertura da porta. O morador juntou as imagens e descobriu a série de crimes. Em todos os casos, a polícia até foi chamada, mas nenhum dos bandidos foi preso. E é sempre aquela mesma conversa. A polícia sempre efetua as rondas gradativamente, normalmente, na área, é feita as seguranças, porém, é aquele detalhe. Nunca se vê a viatura rodando aqui, nós temos o 13º que fica próximo aqui, mas as viaturas geralmente passam pela Rápido ou pela República Argentina, mas aqui é praticamente incomum a ronda da PM. Enquanto convivem com o medo, os moradores esperam por mais segurança. Ô, Rudinei, você não tá com medo aí, não, rapaz? Dá uma olhada aí, fica aí focado no trabalho, de repente aparece alguém aí pra querer tomar tua carteira. O Jássio, sabe que essa é uma demanda, inclusive, de quem mora aqui, quem trabalha. Inclusive, quero convidar você e a toda a nossa agência a atravessar a rua aqui. Vamos chegar nesse comércio, porque a gente percebeu que, principalmente, entre os principais alvos aí dos bandidos, né, estão aí veículos, moto, carros. E tem uma loja de veículos aqui do outro lado da rua, que a gente vai justamente falar aqui com um dos proprietários pra saber qual que é essa sensação. Afinal de contas, em 20 dias, 4 ações criminosas. Deixa eu conversar aqui, fala, meu irmão, tudo bom? Bom dia. Prazer, Vidal, tudo bom? Vidal. Cara, você tem uma loja de veículos, inclusive aqui, um dos principais alvos dos bandidos são veículos, moto, carro, enfim. Qual que é a sensação aqui pra você que tem comércio na rua? Tá bem complicado. A gente trabalha, assim, com um certo receio, com medo, tendo que ter alarme, segurança, câmera. A loja, às vezes, fica final de semana fechado, feriado. E a gente fica preocupado, porque é o nosso patrimônio, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, né? Então a gente se sente bem seguro aí com essa questão aí, principalmente no último mês aí, com bastante assalto aqui. Agora, o que chama atenção é que a bandidagem não escolhe o horário pra agir. Por exemplo, no final do dia, quando vocês estão fechando a loja, embora, bate uma sensação de medo? Bate, bate. A gente nunca fecha a loja sozinho, nunca deixa ninguém sozinho na loja. Sempre tentando ter duas, três pessoas aí, olhando antes de fechar a loja, trancando os carros, tendo o máximo de cuidado possível aí, porque tá complicado, é bem seguro mesmo. Então o apelo aqui dos moradores, inclusive até mesmo dos comerciantes, é ter um pouco mais de policiamento, um pouco mais de fiscalização por parte dos agentes de segurança? Isso mesmo. E o comércio no sábado tem fechado mais cedo aqui também por causa disso. Alguns ficavam até mais tarde, passaram algumas situações de risco. E tá todo mundo começando a fechar em torno das 13 horas, fechando todo mundo meio junto, pra sentar e se proteger. Aí você vê, né? Sabadão é um dia que tem muita gente em casa, né, Jalço? Muitas pessoas aproveitam também a folga pra passear no comércio, pra ver aí um veículo, enfim. E aí nesse dia que vocês poderiam dar uma esticadinha a mais pra receber o público, vocês estão optando por fechar mais cedo. Estão optando por fechar, porque a rua fica vazia, não tem movimento, os comércios estão fechando. E a gente acaba fechando também mais cedo por questão de segurança. Fechou mesmo, obrigado, viu? Boa sorte aí pra vocês. Bom trabalho pra vocês aí. E essa situação, viu, Jasson? Nós entramos em contato também com a Polícia Militar pra saber o que pode ser feito, pra tentar minimizar ou até mesmo sanar definitivamente esse problema. Por meio de nota, a Polícia Militar do Paraná disse o seguinte, que informa que atua diuturnamente pra combater a criminalidade na região, realizando aí o policiamento preventivo, seguindo planejamento orientado por informações escolhidas junto à própria comunidade, que também precisa participar. Além disso, são realizadas constantemente operações de saturação nas áreas com maior incidência. Ou seja, por isso que é sempre importante e necessário fazer o registro do boletim de ocorrência. Mesmo que isso, muitas vezes as pessoas pensem o seguinte, né? Pra que eu vou fazer boletim de ocorrência e tal? É importante pra se ter a estatística, ou seja, se fazer um estudo, saber que aqui nessa região esse tipo de crime vem acontecendo, afinal de contas, a partir disso, é elaborado um planejamento por parte da polícia. A gente sabe que a Polícia Militar ou mesmo a Guarda, enfim, não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas chama a atenção que em menos de três semanas, quatro crimes, quatro registros, quatro vezes que a Polícia Militar precisou vir pra cá. Então, acredito eu aqui, logicamente, não sou especialista em segurança, mas estudo um pouco, né? A região precisa um pouquinho aí de um olhar mais criterioso pra ver se manda embora ou, pelo menos, coloca atrás das grades esses bandidos, né? Tá certo, Rudinei. Fica aqui o alerta, então, e também, né, o apelo dos moradores ali do Novo Mundo, da rua Luiz Leopoldo Landau. Tá precisando de mais polícia por lá. Olha a gota...